Finalista na categoria Microempresa do Prêmio Fê Comércio de Sustentabilidade em 2014, a EcoSuporte e Acessoria Ambiental trabalha com o varejo responsável desde 2008. A empresa iniciou suas operações em um supermercado na cidade de Americana, no interior de São Paulo, prestando serviços de treinamento. Percebendo as necessidades do mercado em minimizar os impactos, reduzir o consumo e descartar os resíduos corretamente, a empresa começou a desenvolver os diferentes princípios da sustentabilidade aplicados no varejo. A EcoSuporte nasceu dentro do varejo, ela nasceu para atender uma demanda dos supermercados, traduzindo aquilo que já é um princípio básico e já bastante explorado na indústria, para essa operação de varejo, para essa operação de supermercado. Com isso a gente consegue trazer todas essas soluções de consumo, descarte, de uma postura ambientalmente correta da indústria para o varejo, de forma que essas empresas consigam desempenhar suas funções com mínimo impacto. As ações realizadas pela EcoSuporte são focadas no consumo sem desperdício, sensibilizando os colaboradores para o uso racional de energia elétrica, água e embalagens. Nós iniciamos todo o processo com um diagnóstico para entender aonde que a empresa, aonde que cada loja consome energia, consome água, consome produtos de limpeza, gás e para onde está sendo destinado, qual é o volume gerado de resíduos. Com esse diagnóstico é possível fazer um mapa, entender toda essa operação e achar as oportunidades para uma postura mais correta, para um melhor desempenho do ponto de vista ambiental. Feito esse mapeamento, feito esse plano de ação, isso é aprovado pela direção da empresa que passa então a aplicar algumas ações, que vão desde mudanças estruturais da loja até questões comportamentais, onde a gente muda por meio de treinamento, padronização de procedimentos e depois medição e monitoramento dos resultados. O consumidor também é foco desse programa. Por isso o mercado se tornou uma vitrine para a sustentabilidade. Nos corredores do mercado é possível achar orientações sobre o descarte correto e as boas práticas ambientais. Segundo o diretor da empresa, a sustentabilidade se tornou também uma ferramenta de redução de riscos de situações extremas. Os ganhos primeiros, os que são mais facilmente sentidos, são realmente os econômicos, em que você consegue reduzir custos por consumir de forma mais consciente. Você também diminui riscos, essa talvez seja a palavra de ordem hoje na questão de sustentabilidade. Porque por um tempo sustentabilidade tinha sempre o viés só de marketing, em que era bonito ser verde. Depois de um tempo começou-se a entender a sustentabilidade como uma ferramenta de gestão para você conseguir diminuir custos e diminuir impactos. E hoje, com todo esse cenário ambiental ali, nós vivendo em períodos extremos, a sustentabilidade também se torna uma ferramenta de minimização de riscos. Quando você faz a implantação de um projeto de captação de água de chuva, ou de reuso da água, da sua própria... Água, por exemplo, que sai do FLV, do setor de frutas, legumes e verduras. É uma água que tem um mínimo impacto de contaminação. Com simples processos de tratamento, essa água pode voltar a ser usada nos banheiros, por exemplo. Então, quando você usa a sustentabilidade nesse sentido, você também reduz os riscos de situações extremas como essa.